Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Acredito que eles vão sair daqui com informações que vão levar para a vida, experiências que eles vão levar para a vida, assim como eu tenho certeza que eles estão impactando de uma forma muito positiva a vida dessas outras pessoas que estão aqui, que tenham uma idade um pouco acima da deles.